Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar de Gênesis. Eu amo esse livro. E aí, como tudo começou? Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Taços Licurgo. Ele é formado, tem várias formações, mas algumas delas são Direito, Filosofia, Teologia, Matemática, professor titulado Departamento de Artes da UFRN, fundador e presidente da Igreja Defesa da Fé, também é casado com a Camila e pai de três filhos. Seja bem-vindo, Taços, mais uma vez. Muito obrigado, professora Débora. Já não tenho mais palavras para agradecer. É aqui, talvez, né? Muita tamanha generosidade de receber tantos convictos a sua parte. Muito obrigado. É muito alegria estar aqui, viu? Amém. É muito bom ouvir você. Você, além de ter tanto conhecimento, é um homem de Deus, tem um coração disposto a servir. E para mim é uma honra ter você aqui. Eu estou aqui para aprender, viu? Porque você aí é quem sabe. Vamos lá? Então vamos começar com a pergunta básica. Vamos falar aqui sobre como tudo se iniciou. E o livro de Gênesis, só para começar, foi um livro que impactou a minha vida, porque foi onde Deus começou a falar comigo. Porque quando eu comecei a ler os primeiros versos, é como se um leque tivesse se aberto. Assim, poxa, foi assim que tudo foi criado. Então, como é importante o livro de Gênesis? Então vamos começar com a pergunta básica. Professor, como podemos entender, como podemos conciliar o relato da criação em Gênesis 1 com as teorias científicas sobre o surgimento do universo, o famoso Big Bang? Fica à vontade. Débora, se você analisar do ponto de vista da história intelectual humana, independentemente da religião que a pessoa tenha, analisar friamente do ponto de vista intelectual, da história intelectual humana, da produção intelectual humana, a primeira frase de Gênesis é uma expressão revolucionária. Você não tem, antes disto, nenhuma outra expressão intelectual que diga algo nem minimamente parecido. Porque o que Gênesis diz é que no... Gênesis 1 diz, Esse criar, aí, esse verbo criar, é do hebraico baró. Baró é um verbo em hebraico que é muito diferente de todos os demais. Esse verbo baró, ele é tão, assim, difícil de ser utilizado que no capítulo primeiro de Gênesis, ele só aparece três vezes. Ele aparece em Gênesis 1, 1, que a gente falou agora. Gênesis 1, 21 e Gênesis 1, 27. Por que esse verbo é tão especial? Porque o verbo, Débora, é uma palavra que designa uma ação. Você faz assim, correr, cozinhar, em regra, designa uma ação. Baró é criar, mas não é criar de qualquer maneira. É criar com um poder criativo tão maravilhoso, estupendo, tão radical, que para ter o poder de criar dessa forma, só há uma pessoa que consegue exercer a função de sujeito. O verbo designa criar de maneira tão especial que ninguém mais consegue ser sujeito desse verbo, porque não consegue executar a ação designada pelo verbo. Está entendendo? Então, o criar, que a Gênesis diz, é criar a partir do nada, a partir da ausência de qualquer coisa, a partir da matéria, do espaço e do tempo. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Céus e terra é a forma hebraica de dizer o universo, tudo que existe. Então, o que a Bíblia diz é que o universo veio a existir a partir do nada. Não havia nenhuma outra teoria que dissesse isso. A Grécia, por exemplo, ela dizia que houve alguém chamado Demiurgo que havia moldado o universo a partir de uma matéria que existia desde sempre. Todas as vezes tinha algo que existia desde sempre, mas a Bíblia dizia não, não existia nada, não existia matéria, espaço nem tempo. Deus vem e cria tudo a partir do nada. Interessante que fala assim, no princípio, tempo, Deus criou os céus, espaço, e a terra, matéria. Então, o espaço, a matéria e o tempo. E é interessante que é na ordem, porque o espaço não pode existir sem existir no curso de um tempo. Então, o espaço pressupõe a existência do tempo. E a matéria não pode existir sem que seja em um espaço durante um certo tempo. Então, a matéria pressupõe a existência do espaço, que pressupõe a existência do tempo. Então, até a ordem está correta. No século passado, algumas teorias em ciência forçaram o cientista a mudar o entendimento dele. Porque todos os cientistas defendiam que o universo, de uma forma ou de outra, existia desde sempre. Pela primeira vez, graças a algumas descobertas científicas, que se vier o caso que a gente pode falar, segundo a lei termodinâmica, o universo de expansão com o telescópio Hubble, radiação de fundo, descobertas por Penzias e Wilson no laboratório Bell, a teoria da relatividade. Várias descobertas em ciências, descobertas científicas, forçaram o cientista a mudar o entendimento dele e dizer, com a teoria do Big Bang, que o universo veio a existir a partir do nada. Então, a teoria do Big Bang, que é de meados do século passado, é a rendição da ciência à teologia, aos livros de Moisés. Você veja que os livros de Moisés, Moisés, Gênesis, já tinham sido escritos há mais de 30 séculos, quando a ciência vai e se rende à teologia. O senso comum acha que o Big Bang é o oposto da Bíblia. Quando na realidade a teoria do Big Bang é a rendição, é a ciência dizer assim, realmente as escrituras estavam corretas. Aliás, você sabe quem foi o propositor do Big Bang, da teoria do Big Bang? Não, não sei se foi. Foi uma pessoa chamada Georges Lametre. Sabe qual era a profissão dele? Padre. Sério? Sério. O propositor da teoria do Big Bang foi um padre. Georges Lametre. E todos os cientistas tiveram de se render. E sabe qual é a grande importância disso? É assim, se você acha que o universo existia desde sempre, não faz sentido você perguntar quem é o criador daqui que não foi criado. No momento que a ciência diz que o universo veio a existir, a pergunta quem é a causa do que agora se sabe que é causado, passa a fazer parte do discurso, inclusive, científico. Então, o Big Bang traz para o discurso científico a necessidade de nós darmos conta de quem é a causa do universo. Coloca a interrogação. Quem foi? Quem foi? Aí tem várias características que a ciência dá, viu? Porque só algumas, se você tem uma ideia, você vê assim que a ciência diz que a matéria e o espaço e o tempo foram criados. Se a matéria foi criada, a causa que criou a matéria não poderia ser material. Porque se fosse material, a matéria não teria vindo a existir ali, já existia desde sempre. Então, essa causa que criou a matéria, já que ela veio a existir a matéria ali, ela tem que ser imaterial. E um sinônimo de imaterial é espiritual. Uau! Se o espaço veio a existir juntamente com a criação do universo, essa causa não pode ser espacial, porque não havia espaço. O espaço veio a existir ali. Então, essa causa que criou o espaço tem necessariamente de ser não espacial. Qual o sinônimo de não espacial? Infinito. Uau! Por isso que a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que a gente vê, que é visível, foi feito pelo que não se vê. Em hebreus, né? Isso. Então, você vê que a própria ciência aponta para uma causa com essas características, imaterial, não espacial, o tempo. O tempo veio a existir. Então, a causa que criou o tempo, ela tem de ser atemporal. O povo diz assim, Deus é eterno. Isso é correto, porém é incompleto. Porque Deus, ele reside em uma categoria acima da eternidade. É a categoria da atemporalidade. Deus é mais do que eterno. Deus é atemporal. Qual é a diferença de eterno para atemporal? Nós, entregamos nossa vida ao Senhor, somos eternos. O ser atemporal, ele também vive para sempre. Agora, qual é a diferença do atemporal para o eterno? A diferença é que o eterno, embora viva para sempre, o eterno está dentro do tempo, abaixo da dimensão temporal. O atemporal está fora do tempo. É Deus. Deus. E qual é a diferença prática? Nós, embora vivamos para sempre, por estarmos no tempo, nós não conseguimos subverter a ordem passado, presente, futuro. Agora, para quem está fora do tempo, ele consegue ver o futuro que livremente nós decidimos. por Deus ser atemporal, Deus consegue saber o futuro sem que necessariamente ele tenha que decretar o presente. É como se ele estivesse fora, né? Fora. As coisas estão acontecendo para a gente e ele está fora. Fora. Vendo tudo acontecer e já vendo o final. Exato. E ele só é possível é porque ele é atemporal. Aí tem implicações teológicas relevantes, né? Por exemplo, Deus sabe quem vai ser salvo? Sabe. Deus escolhe aqueles que vão ser salvos? Não. Deus sabe o que livremente nós decidimos. Deus não decreta quem vai para o inferno e quem vai para o inferno. Ele vê a intenção do nosso coração. Ele vê a nossa decisão no futuro já. Ah, é verdade. Porque ele está fora do tempo. Isso só é possível porque ele está fora do tempo. Se Deus estivesse no tempo, ele só poderia saber o futuro se ele decretasse o presente. tudo o que acontece é porque Deus permite. Mas nem tudo que Deus permite Deus quer. Há coisas que acontecem que Deus não quer. A queda de Adão, o pecado, inúmeras outras coisas. Mas Deus sabe o futuro porque ele está fora do tempo. Então, a atemporalidade de Deus é a explicação lógica da possibilidade de Deus saber o futuro que nós livremente decidimos. lá na primeira epístola de Pedro, logo no comecinho, fala, né, segundo a pré-ciência, conhecimento de Deus do futuro é uma pré-ciência de acordo com o que ele vê do futuro, mas que nós livremente decidimos. Algumas pessoas acham que por Deus saber o futuro, ele tem que decretar o presente. E que tudo que a gente escolhe é ele que escolheu. Exato. Esse é o problema, né? Tem gente que acha, agora, do ponto de vista intelectual, Deus saber o futuro não quer dizer que ele decreta o presente pelo fato de ele estar fora do tempo. Uma criança estuprada, por exemplo, isso não foi vontade de Deus. Deus não decretou isso. Entendeu? Tem gente que acha que tudo que acontece Deus decreta porque ele sabe o futuro. Então, para ele saber o futuro, ele tem que decretar. Entendi. Deus sabe o futuro sem que ele decrete porque ele está fora do tempo. Uau! Esses dias eu fiquei pensando quando Deus criou todas as coisas e aí o homem peca, né? Entra o pecado, a terra é contaminada e eu fiquei me perguntando, é uma pergunta minha, se nesse momento entrou a questão das coisas terem vencimento. A gente compra, por exemplo, uma tapioca, alguma coisa, tem uma data de vencimento, as coisas apodrecem. Nós vamos envelhecendo a partir do tempo. Então, eu fiquei vendo dessa forma, né? estamos dentro desse tempo e é o tempo que a misericórdia de Deus até a gente entender que em Cristo teremos a eternidade. Então, acaba, entendeu? Tipo, eu conciliei o pecado com a questão do tempo e o envelhecimento das coisas. Deu para entender a minha pergunta? Deus, no dia que o homem peca, né? Deus, ele age já ensinando ao homem como ele resolverá a solução. Está lá em Gênesis 3, no capítulo 21. Gênesis 3, no capítulo 21, que diz que fez peles... Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Isso aí foi no dia da queda. Essas peles foram artificiais? Não. Naturais. São peles de um animal. Então, o animal foi sacrificado. A primeira lição da redenção se dá no dia da queda. Então, Deus fez peles com elas vestir o homem. O homem se viu na exposição do pecado e Deus já lida com o pecado pelo sacrifício, apontando para o sacrifício perfeito que seria e foi Jesus Cristo o cordeiro perfeito que morreu na cruz. Porque é quando a morte entra, né? No caso, para o homem. O pecado não entra no mundo pelo homem, né? O pecado entra no mundo por Satanás, né? Não é verdade? É. Aí a gente já puxa o... É, isso é a história de teologia, né? Mas o Gênesis é um livro, assim, único na história da humanidade. Único. É importante saber que é o livro também dos judeus. O Antigo Testamento é o livro judaico. É a Tanar. O livro sagrado judaico chama Tanar. É dividido em três partes. A Torá, o Nevi-In e o Ketuvim. São três partes com cinco, oito e onze livros que somados dão vinte e quatro livros. Esses vinte e quatro livros são os nossos trinta e nove livros do Antigo Testamento. Só que o número é diferente porque esses livros são mais bem divididos. São mais bem divididos. Então, o Antigo Testamento que a gente está falando de Gênesis que em hebraico é Bereshit é um livro dos judeus. Então, isso foi escrito há quinze séculos antes de Cristo. Uau. É. E já trazendo todas as... A primeira profecia, né? Que é quando... Isso. Não. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Engraçado que essa é a biografia do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E tem outra biografia de Jesus que está lá no Evangelho de João que começa como? É... E no princípio também, né? No princípio... Abra lá. João 1, 1. João... No princípio, era o Logos. O Logos estava com Deus. O Logos era Deus. No princípio, era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É. Esse Logos é traduzido por verbo e algumas versões por palavra. Aham. No princípio, era o Logos. O Logos estava com Deus. O Logos era Deus. Deus. Esse Logos, quem é? É uma palavra que o grego conhece, estudado pela civilização grega, civilização mais inteligente que já existiu no planeta, que quer dizer a razão, a essência de ser de todas as coisas. Esse Logos, quem é? A resposta está lá em João 1, 14. É a própria palavra, né? É. João 1, 14. O que é que esse Logos que no princípio... 1, 14. É. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É Jesus. É Cristo. Então, o Logos que João 1 coloca no princípio que Gênesis 1 foi quando tudo foi criado. Então, Jesus, que é o Logos encarnado, a razão de ser todas as coisas, já estava ali no princípio, na criação do universo, de todas as coisas que existem. vai se repetir em algum outro livro que diz assim, que Deus, ele fez todas as coisas através de Cristo. Isso. Através do Logos, da palavra. Da palavra. É. A palavra é muito importante, né? A palavra. E diz-se Deus, haja luz, Gênesis 1, 3. Gênesis 1, 3. E aí, vamos ver como começou. Você vê, no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Deus cria tudo numa singularidade. Deus cria tudo e tudo está sem forma e vazio. É quando você olha para uma semente, por exemplo, Débora. Uma semente é uma semente em ato, mas em potência é uma floresta. Então, em uma semente, você tem uma floresta sem forma e vazia. Certo? Então, no princípio, Deus cria tudo, os céus e a terra. É a forma, em Hebraico, dizer o universo e tudo que existe. E tudo isso está, e a terra, a matéria, está sem forma e vazia. Aí, o Espírito de Deus paira sobre os movimentos, que são as águas, e Deus diz, haja luz. A Gênesis 1, 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. E houve luz. A partir daí, você tem o que Big Bang fala, a teoria do Big Bang, a grande expansão. Haja luz. Interessante que, interessante que, Spurgeon, que era o grande pregador, eu li um sermão dele, e até preguei um sermão com base nesse sermão dele, que ele faz uma correspondência entre o que acontece em nós, na nossa conversão, e a metodologia que Deus utilizou para a criação do universo. Uau, fiquei curioso. Então, ele diz que, nós, quando nos convertemos, é exatamente quando Deus recria e quando Jesus entra na nossa vida. Então, Cristo é luz. Isso está nas escrituras. Então, haja luz para o universo, é o haja luz na nossa vida, na recriação do nosso espírito. E a partir daí, o trabalho não está pronto. A partir daí, Deus começa a moldar a nossa vida por um processo que nós conhecemos por santificação. Assim como Deus começa a moldar o universo. É verdade. Quando você lê Gênesis, aí ele vai dizer várias ações, fez isso, fez aquilo, e esse fez não é mais bará, é em hebraico assar. Assar é um verbo diferente. O que é assar? Assar é moldar. É exatamente o que o oleiro faz com barro. É o que Deus faz na nossa vida. Então, você vê, tem uma correspondência perfeita, porque a natureza nos ensina, revela a Deus. Você sabe onde é que tem isso? Romanos 1,20. Fala em Romanos 1,20. Romanos. É perfeito. Romanos 1,20. Diz assim, Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis. Tudo o que ele fez desde a criação do mundo é um meio que vai lhe ensinar de atributos invisíveis de Deus e continua seu eterno poder e sua natureza divina para que os homens sejam indesculpáveis. se um homem não tem acesso à revelação especial profunda das escrituras, ele tem acesso à revelação de Deus por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Quando eu estava vindo para cá eu passei ali na Via Costeira aqui no Rio Grande do Norte e aí eu coloquei se eu for ouvir Gênesis mais uma vez coloquei no carro e aí eu dirigindo e foi exatamente a parte quando Deus fez os mares e fez a parte da terra depois a vegetação e eu vendo tudo eu dirigindo ouvindo Gênesis e vendo diante dos meus olhos então é é indesculpável. Tem uma pessoa que dizia assim o mistério está ao meio-dia para você ter mistério o suficiente para você pensar sobre aquilo durante toda a sua existência basta que você vá ao meio-dia quando não tem nada obscuro o sol está mais forte você vê uma plantinha o mar as coisas profundas estão à vista não precisa ir à meia-noite buscar nos labirintos mais obscuros um mistério muito grande o mistério está em todo lugar quer dizer o mistério de dizer que aqui não poderia ser por acaso existe luz suficiente para ver né então o Gênesis 1 ele diz é uma tese revolucionadora ele faz a conexão existe coisas revolucionadoras na bíblia uma é essa outra sabe qual é uma não é do assunto de hoje mas só para quem sabe no futuro a gente fala sobre esse assunto você sabe qual é uma frase absolutamente revolucionadora nas escrituras a frase que Deus é santo antes disso os deuses eram piores que novela da globo os deuses tinham paixões humanas traição faziam o que queriam todos os deuses pagãos agiam dessa forma aí o cristianismo né visão judaica cristã diz Deus é santo então você deve ser santo porque Deus é santo isso também na história intelectual humana é revolucionador a definição da palavra santo Deus ele é aquele em quem não habita nenhum pecado ou é aquele com o qual o pecado é incompatível tanto é assim que diante de Deus o pecado é fulminado não coexiste nós não somos destruídos porque nós não somos julgados os que estão estamos em Cristo não somos julgados quem é julgado por nós é Cristo porque o critério para aprovação de Deus é a perfeição nós não alcançamos por nós mesmos a perfeição por isso que temos que estar em Cristo porque em Cristo o critério é atingido nós somos justificados justificados é então por isso que que é que somos salvos não pelo que fizemos mas pelo que Cristo fez porque somente o sangue de um santo poderia lavar santo 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 eu amo essa palavra e às vezes as pessoas falam assim você se converteu e o mundo faz isso satanás ele usa dessa estratégia agora você quer ser santo e nós somos o povo santo e aí entender essa palavra uma vez eu pesquisei é porque eu não estou lembrando exatamente agora a definição dela mas fala sobre a maturidade sobre a excelência ser santificado é ser também separado a origem a origem é separado a origem do termo é separado a criação é impressionante a criação é impressionante sabe uma coisa interessante também Gênesis 1 10 quando ele cria ele olha Gênesis 1 10 é o mar a porção seca chama o Deus terra e ao ajuntamento das águas mares aí o que ele diz e meu Deus que isso era bom isso chama atenção porque Deus cria o mar separa o mar forma o mar e olha para o mar aí quando ele diz isso é bom não faz sentido era para dizer isso é belo se você colocar qualquer pessoa do sertão aqui que nunca viu o mar e levar para o mar ele vai olhar para o mar e vai dizer é belo é bonito não vai dizer é bom o elemento ético do que é bom do que é mal o elemento estético do que é belo do que não é belo e o elemento metafísico o elemento da verdade da inverdade são indissociáveis na lógica de Deus o que é bom é belo e verdadeiro então a ética a estética e a metafísica são indissociáveis da perspectiva de Deus é por isso que Deus olha para o mar e diz isso é bom porque o que é belo é bom e é verdadeiro você veja que a arte hoje em dia ela busca o contrário disso ela busca o que é mal feio e falso então a arte do tipo de Deus é uma arte boa é uma pele verdadeira a descrição aqui de bom no grego no grego não no hebraico bom, agradável, amável excelente bom, rico apropriado próspero tem muitas definições Deus é maravilhoso é incrível como Deus fez todas as coisas e é uma parte que eu estava pensando aqui é a questão de quando ele foi nos formar e da mesma forma que a gente vê que tudo foi criado por ele basta também a gente se olhar no espelho eu quando era mais pequenininha porque eu gosto muito dessa parte de filosofia e eu ficava me olhando eu olhava e eu dizia mãe mãe nós somos perfeitos né como é que e cada vez que você estuda mais a biologia o corpo todas as coisas você vê também a beleza na criação e Deus fez a gente do pó né ele usou pó para nos fazer e soprou o fôlego de vida você pode falar também desse momento da criação que é a criação Deus faz os animais do pó também sabia ai é né está lá em Gênesis 2 se eu não me engano é 2.18 não estou certo Deus faz o animais então nós somos feitos de pó não de carne é somos feitos do pó agora a diferença está em Gênesis 1.27 essa é a nossa diferença não é o fato de ter sido feito 1.27 criou Deus pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou a diferença é que e esse criado em 1.27 é Baró também também aí está a grande diferença segunda vez que aparece é a terceira a segunda é Gênesis 1.21 então você vê isso no capítulo 1.21 de Gênesis você veja que a diferença é que fomos feitos a imagem e semelhança de Deus os animais não são feitos a imagem e semelhança de Deus nós deveríamos andar Débora com dois versos escritos cada um num bolso do lado de um lado você andar com o verso que fomos criados do pó e do outro o verso que nós somos criados a imagem e semelhança de Deus por quê? para que nós saibamos que não somos pouca coisa somos criados a imagem e semelhança do Deus criador do universo mas para que nós saibamos também que embora criados a imagem de Deus nós não somos Deus somos criados do povo então é exatamente esta situação e Deus vem e sopra a vida o termo em hebraico sopro vento e espírito é ruar ruar é o mesmo em todas as línguas antigas tem esse mesmo mesmo termo então Deus sopra o espírito em nós essa é a nossa grande diferença né o Adão sem o sopro da vida é como uma igreja antes de atos é uma organização ali os espíritos estavam organizados em um ambiente hostil mas o espírito não havia descido então Pentecostes está para a igreja para o corpo de Cristo assim como o sopro do espírito está para Adão entendeu antes do espírito do sopro que a mesma palavra ruar antes o corpo pode ser até organizado mas é um corpo sem vida o corpo para ser capaz de executar a missão para a qual ele foi criado tem de receber o espírito de Deus que é a vida eterna né professor o espírito é o que nos faz diferente de tudo o que foi criado não é interessante pensar quando eu paro para pensar que nós fomos feitos do pó e teve um dia que eu estava estudando e eu estava até desenhando como sua filha desenha não como ela desenha mas eu estava desenhando eu gosto de pintar e usando as cores e a mesma cor que eu usei para pintar a pele de Adão e Eva eu usei para pintar uma parte que era terra e aí na hora Deus falou assim para mim pesquisa aí as cores dos solos dos solos nós temos diversas cores dos solos e aí foi quando eu entendi as cores existem diversas cores de seres humanos e aí quando você olha para os solos e para as cores eu até brinco que eu fui feita de uma areia minha filha que é mais branquinha já foi feita da areia das dunas então existe uma correlação muito clara da criação de Deus e da nossa vida está diante dos nossos olhos aquilo que ele fez não é bom isso eu ia dizer belo não ia dizer bom essa cor da terra uma cor comum da terra existe cores diferentes inclusive o pessoal lá daquela região ali de Londrina Maringá Arapongas é conhecido pé vermelho sabia disso? eles são chamados os pés vermelhos porque a terra lá é vermelha mesmo tem bastante ferro mas você vê assim a cor do barro é exatamente a cor que traz se quer fazer essa relação é a cor que traz um potencial genético dessa diferença está no meio tem um potencial genético de ficar mais claro e mais escuro interessante isso é perfeito quanto mais eu olho para as coisas que Deus fez e é tudo bom e maravilhoso mas eu consigo me ver dentro disso até mesmo o próprio Jesus quando foi curar aquele cego ele usou saliva e barro foi então assim está tudo conectado basta a gente observar eu só queria dizer um negócio também importante nesse assunto que muita gente no Brasil muita gente confunde que é o seguinte você dizer que o Big Bang é a rendição das ciências e escrituras não quer dizer que você abre mão da interpretação literal da Bíblia sim muita gente acha que só defende o Big Bang como uma leitura científica das escrituras quem acha que a Bíblia deve ser interpretada figurativamente não é verdade você pode interpretar a Bíblia então a leitura literal das escrituras entender que a Bíblia é um relato histórico da criação e ser absolutamente condizente com a rendição da ciência a teologia que é a teoria do Big Bang porque os dias da criação o primeiro dia o segundo e o terceiro a primeira vez que aparece na Bíblia em Gênesis 1, 5 o dia em hebraico é Yom Yom tem quatro significados possíveis e é um dia com letra maiúscula Yom tem quatro significados possíveis pode ser dia de 24 horas pode ser dia em oposição à noite pode ser dia quando você diz assim nos dias de fulano ou pode ser um longo período de tempo quem acha como eu que o universo foi criado em longos períodos de tempo que esses dias que são eras que em hebraico é Yom não abre mão da interpretação literal da Bíblia sim, entendi isso é muito importante o povo acha que por eu defender eu e sabe quem defendia que dias eram eras Agostinho Spurgeon os maiores pensadores da teologia cristã sempre defenderam isso Agostinho Spurgeon os apologetas americanos todos defendem isso os apologetas de maior projeção defendem isso e tem pessoas que acham que é exatamente um dia de 24 horas a maioria das pessoas acha isso no Brasil mas não parece que é até porque o dia até porque muita coisa pra criar foi muita coisa mas mesmo na Bíblia você veja bem lá em Gênesis 1.5 o que é que diz Gênesis 1.5 vamos 1.5 diz chamou Deus a luz dia e as trevas noite pronto isso aí parece que ele criou o primeiro isso aí parece que é o dia de 24 horas verdade aí e esse dia de 24 horas não foi criado no primeiro dia se o dia de 24 horas foi criado no primeiro dia ele não pode o dia ou primeira era tem que ser maior do que um dia de 24 horas não encaixa né o cálculo quando vai fazer se Deus no princípio Deus criou os céus e a terra a terra estava sem forma e vazia o Espírito de Deus parava sobre as águas Deus disse haja luz e houve luz pá 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 aí você chega em Gênesis 1.5 aí diz aí Deus chamou Deus a luz dia e as trevas noite aí se esse dia de 24 horas aí que nesse aspecto ele está falando aí foi criado no primeiro dia então o primeiro dia não pode ser dia tem que ser era é bem complexo né porque imaginar assim para Deus o tempo de fazer algo aí tem gente que diz mas Deus precisaria de bilhões de anos para que não tivesse a resposta é clara não precisaria mas também eu tenho de dizer ele não precisaria de 6 dias 24 horas não é uma boa discussão nem precisaria de 6 minutos nem precisaria de 6 segundos nem mesmo de 6 milésimos de segundo ele precisaria Deus poderia ter criado tudo instantaneamente porque que ele não fez me parece para demonstrar a humanidade como é o processo de criação do homem no renascimento do homem não é precisão ele não precisa de tempo para nada Deus não tem relógio pois é ele está fora do tempo ele está fora do tempo incrível e aí também ele descansa né descansa de que ele descansa de que você vai olha você em Gênesis 1 5 você leu aí no final diz foi a tarde e a manhã isso ouvi tarde e manhã o primeiro dia antes de descansar eu vou dizer uma coisa para você tem gente que acha que quando lê assim ouvi tarde e manhã foi o primeiro dia aí tem gente que diz olha aí 24 horas eu ia dizer isso né 24 horas mas ô Débora tarde e manhã dá 24 horas o povo não vê isso eles acham ouvi tarde e manhã acham que é uma prova irrefutável que 24 horas mas tarde e manhã não dá 24 horas esse tarde aí em hebraico veja em hebraico é borrer é é o anoitecer noite o entardecer anoitecer do pôr do sol nascer do sol confere comigo aí no hebraico confere do pôr do sol nascer do sol isso dá 24 horas lógico que não do pôr do sol nascer do sol então é claro que isso aí é pôr do sol é o contagem do início do período foi o início e foi o fim foi a primeira era nossa isso aí ficou vou refletir bastante nisso é interessante eu estou entendendo é se você quiser defender que foi 24 horas pelo amor de Deus não vinha me dizer que do entardecer ao amanhecer dá 24 horas isso aí é claro certo? ou você defende que Deus criou tudo em 8 horas no sol 24 foram 8 horas os períodos de criação 24 não dá ou você entende que a forma hebraica de você dizer entardecer é quando conta-se o início e amanhecer é o final foi do início ao final foi o primeiro dia aí diz foi o primeiro dia que a primeira era foi a segunda era terceira era quarta era quinta era sexta era não tem na bíblia foi o sétimo dia tá preenchendo atenção? e é não tinha percebido não pode procurar que você não vai achar não você entra no capítulo 2 e não acha procura aí eu já vou pro capítulo 2 assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera descansou nesse dia pronto e não encerrou o dia cadê o dia? foi o início e o fim foi o sétimo dia nós temos a informação que Deus descansou na sétima era descansou de que? do verbo parar não há mais criação a partir do nada no universo depois aí Deus não criou mais assim Deus mantém e custeita a vida é isso ele faz o verbo assar que é moldar que perfeito né é mas ele descansa do período que ele criou a partir do nada eu acho perfeito como Deus ele tem muita natureza né na bíblia inteira muita natureza e é nuvem né é chuva é a semente né existe muita natureza eu acho incrível como como Deus na hora de operar os seus milagres ele também usa os mesmos elementos né abriu o mar né ele tem a questão das pragas do Egito também então tudo é a natureza não nasce algo novo entende é homem e mulher aves os animais o céu a terra o rio tá aí até hoje é haverá uma nova criação a bíblia fala nós viveremos em novos céus e nova terra vai ser aqui né professor bom eu não sei se é aqui eu sei que tem correlação com aqui e não vai ter mar tem que aproveitar o banho de praia quando diz novos céus e nova terra cada palavra aí é importante quando fala céus e terra é porque tem uma correlação com que a gente vive aqui mas quando fala novos quer dizer que é algo diferente que é algo novo é novo é nova criação e é inclusive o que a física diz o que a física diz a física diz que esse universo aqui será inabitável a bíblia é o olha a bíblia é o único livro religioso que fala de duas criações a primeira criação é extensa o relato a segunda é isso nós viveremos em novos céus e nova terra isso aí é uma nova criação porque do jeito que esse universo estará ele será inabitável será uma grande sopa cósmica fria sem vida se a segunda lei termodinâmica se for fazer uma votação todo mundo concorda que a terra está jimendo a cada dia que se passe o universo está se expandindo a quantidade de energia utilizável está diminuindo para chegar a um ponto que isso aqui será uma grande sopa cósmica fria haverá uma nova intervenção sobrenatural em recriação de Deus como a bíblia diz e eu posso conectar isso com o pecado aumentando é o pecado o fator o fator de que? de que a terra está gemendo a natureza diz que a bíblia diz que a natureza caiu quando adão peca quando o que que Deus faz no pecado Deus amaldiçoa a serpente e adão fica olhando aquilo ali aí depois Deus olha para adão adão diz pronto agora vai quando a maldição Deus vai cair sobre adão Deus desvia e faz cair sobre a a natureza sim é veja aí veja aí o capítulo qual capítulo? Gênesis da queda é o 3 o 3 verso Deus faz cair sobre a natureza aí vai falando no 14 então o Senhor Deus disse a serpente por inimizar a mulher mais para frente e a mulher e adão pronto é no 17 3, 17 e adão disse visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comences maldita é a terra tem que ler com atenção ó ele Deus fala com a serpente antes amaldiçoa a serpente é mesmo não é? é fala com a serpente com a mulher aí imagina adão olhando para aquilo ali aí Deus vai falar com adão só que Deus desvia maldita seja a terra terra por que que ele faz isso? porque ele lidaria com a humanidade depois meu Deus eu nunca tinha visto isso quando é que ele quando foi que ele lidou com a humanidade? quando ele se fez homem para receber a maldição dele mesmo nossa então não foi adão foi nele mesmo né? porque ele enviou Jesus foi ele mesmo por amor que resolveu receber a maldição dele mesmo a cruz é o lugar em que a linha do amor encontra a linha da justiça se cruzam é o amor é o amor de Deus vindo para receber aquela maldição que ele desviara agora vou lidar com a humanidade como é que eu vou lidar com a humanidade? por amor ao homem eu vou receber essa maldição isso aqui já é o perdão e você vê que meu Deus e você vê que lá na frente o que é que se diz Jesus que é amaldiçoado não é isso que diz as escrituras? sim é meu Deus eu estou aqui eu estou perplexa porque realmente maldito é a terra e aí tem nada a ver né? ele está falando com Adão é com Adão você fez isso fez isso aí Adão diz pronto ó Adão como é que estava pronto aí Adão dizia mas ele não deixa o homem sem lidar com a humanidade vai lidar com a humanidade mas ele para lidar com a humanidade é ele mesmo que vem professor e esse novo céu e essa nova terra em Apocalipse 21 quando Deus fala né? vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe então não vai ter mais mar é o mar uma separação né? do homem nós estaremos convivendo com o próprio Deus eu acho que esse máximo não me engano em Apocalipse existe uma divisão falando dele antes mas novos céus e nova terra é uma nova criação nós estaremos em um novo ambiente Deus recriará o mundo ele voltará a atividade da criação do verbo bará o sétima era que é o do descanso estará extinto nós vivemos hoje a era do descanso que Deus descansou do verbo bará mas Deus ainda sustenta e mantém tudo o que existe Deus ele nos deu a oportunidade de passarmos a eternidade num lugar em que só a alegria e os regozijos incríveis e infinitos são possíveis que é o lado dele e pra isso haverá uma nova criação e é interessante que teremos corpo porque a garantia de que vencemos a morte é a reunião do corpo com o espírito porque para o crente a morte é a separação do espírito do corpo nós teremos outro corpo um corpo glorificado pra dizer deixar claro que em Cristo nem a morte tem poder tem poder esse acordo do corpo também eu acho interessante sabe uma coisa que coloca muita culpa do pecado no corpo né culpa a carne sim a carne não se converte mas eu não me esqueço no que Jesus tinha corpo e satanás não né o lau é mesmo não é? é verdade Jesus tinha corpo e satanás não isso nos faz refletir um pouco sobre essa esse determinismo de alguns que por terem corpo justificam-se para o pecado sim, entendi e aí Cristo ele venceu o pecado né uma vez que estamos nele nós também vencemos o pecado isso a mesma terminologia de Noé Noé aqueles que estão na arca são salvos são salvos então Paulo diz os que estão em Cristo são salvos são salvos e aí a gente uma vez que nascemos de novo né recebemos o Espírito Santo de Deus e aí acaba essa fase aqui nessa terra e aí poderemos receber um corpo de glória eu acho que vai ser eu não sei né eu gosto de ficar imaginando assim se vai ter o mesmo formato se imagina você vai continuar tudo alto e eu continuar baixinha e aí mas vai ser um corpo eterno né eu acho incrível porque aqui ainda em Apocalipse que a gente está falando e aí Apocalipse 21 é a partir aqui do 3 né então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles porque esse é o desejo de Deus né é estar com a gente aí eu fico me perguntando se a gente não vive com Deus agora aqui mesmo sem ver porque é pela fé não é assim a gente se aproxima dele pela fé então se eu não se eu entendo que ele está aqui comigo agora eu vou querer passar a eternidade com ele né eu estou com ele aqui quero estar com ele depois né então por isso que é importante a gente entender essa comunhão com Deus professor a gente foi né de Gênesis e foi lá para Apocalipse foi um bate papo bom eu fiquei bem pode acrescentar fica à vontade outra coisa só queria deixar claro para não ficar fora aqui desse momento é o seguinte mesmo que a gente não tenha tempo de discutir se você quiser a gente pode discutir mas o fato de você defender que o universo é antigo que a terra é antiga isso não tem nada a ver com você dizer que a evolução de Darwin que há nada a ver no Brasil correlaciona as duas coisas também mas é um erro bem claro assim do ponto de vista intelectual tem nada a ver a biologia a evolução biológica com a criação do universo sim são separados são separados totalmente totalmente mesmo aqueles como eu que acham que o universo é antigo isso não justifica o aparecimento da vida então a vida é algo tão impressionante que essa teoria sobre o universo não justifica é necessário um ato de Deus porque não tem vida simples se você pegar uma vida de uma só célula como de uma ameba nós temos trilhões de células a ameba tem uma célula é um organismo unicelular se você pegar um DNA da ameba que é só um elemento dentro daquela célula e você for ver informação no DNA de uma ameba essa informação é equivalente à informação que nós obtemos em mil volumes da enciclopédia britânica é inimaginável você pensar que aquilo pode ter vindo por acaso deixar bastante claro porque as pessoas confundem o aparecimento da vida é algo inclusive sobre o que a ciência nada sabe nada sabe a vida é um milagre impressionante ainda mais a vida humana a vida humana é muito mas muito superior a qualquer outro animal mas a vida do animal mais simples ainda é muito complexa não existe vida simples existe vida mais simples do que a nossa mas vida em si simples não há a ameba conforme eu disse é extremamente complexa porque nós fazemos poesia sinfonia os animais não sabem fazer isso eu acho incrível como nós seres humanos gostamos sempre de estar criando porque todo dia a gente está criando algo porque somos feitos a imagem e semelhança de Deus um Deus que se mostra pelo verbo para que é a criação no seu estágio mais elevado então a criação é o que caracteriza Deus o poder criativo tudo que fazemos em termos criativos decorre do fato de sermos a imagem semelhança de Deus a poesia que eu tenho dito até disse num debate que eu fiz a poesia e a criação artística é claramente uma capacidade que nos é dada por sermos feitos a imagem do Senhor porque fazemos poesia que não tem finalidade senão a beleza tem uma poesia e gosto muito dos poetas dos sonetos aquela poesia que fala assim as árvores meu filho não tem alma e esta árvore me serve de empecilho é preciso cortá-la pois meu filho para que eu tenha uma velhice calma aí o filho responde meu pai porque tua ira não se acalma não vês que em tudo existe o mesmo brilho Deus pôs alma no cedro e no junquilho e esta árvore meu pai possui minha alma disse e ajoelhou-se numa rogativa não mate a árvore pai para que eu viva e quando a árvore olhando a pátria serra cai aos golpes do machado bronco o moço triste abraçou-se ao tronco e nunca mais se levantou da terra uau essa poesia chama árvore da serra de Augusto de Cavalho Rodrigues dos Anjos Augusto dos Anjos do Paraibano aqui que nasceu no Engenho de Pau d'Arco na Paraíba é você ver a beleza de Deus é nós fazemos isso por quê? o que nos move a isso? a produção artística a criatividade nos fascina por quê? não tem um fim prático não é justificado pela evolução a evolução não explica o porquê nós somos capazes de fazer sinfonias literatura arte então há uma força que nos move ao poder criativo que decorre do fato de sermos feitos a imagem e semelhança de Deus até o satanista ateu o maior da face da terra foi feito a imagem e semelhança de Deus ele busca o elemento da criatividade mas por oposição a Deus ele foca aquele elemento para o contrário da arte de Deus se a arte de Deus tem que ser boa bela e verdadeira ele vai buscar o que é mal feio e falso então ele tem uma produção criativa que é má feia e falsa quando poderia ser do tipo de Deus boa, bela e verdadeira mas o elemento criativo que decorre do fato de sermos feitos a imagem e semelhança do Senhor está ali presente independentemente da visão de mundo que a pessoa tem isso é incrível né? porque o criador colocou dentro de nós a criatividade somos criativos como criador é né? porque a pessoa mais criativa que eu conheço é o próprio Deus que cria a partir do nada do nada criar a partir do nada é tão impressionante esse verbo é tão impressionante que só aceita Deus como sujeito é um verbo que só pode ter um sujeito Deus Deus ninguém mais pode ser sujeito desse verbo por que não pode ser sujeito desse verbo? porque ninguém mais tem o poder necessário para desempenhar a ação descrita pelo verbo baró só Deus é muito lindo é incrível é magnífico é santo é aí o português culhambou né? traduz por criar a pessoa Deus criou o universo é uma frase aí outra frase em português João cria bodo aí não é? você vê você vê eu crio meus filhos é aí a gente botar tudo na mesma palavra palavras para coisas diferentes deveríamos manter palavras diferentes latim ainda faz uma diferençazinha fala criar e criar latim ainda mantém mas português o certo seria a gente falar como português é criar mas eu acho que a gente devia ter outra palavra criar sim Deus um novo verbo criar que seria para a nossa capacidade humana de fazer as coisas e a de Deus que só Deus e criar a partir do nada em hebraico tem baró hebraico tem baró baró é um verbo hebraico que só se aplica a Deus que incrível né é só se aplica a Deus é perfeito o hebraico professor muito obrigada estou perplexa que Deus amaldiçoou a terra tchum passa assim ó vou perdoar você desviou desviou a audição que recairia sobre o homem ele desvia para a terra para lidar com o homem mais tarde ele lida com o homem mais tarde quando ele vem como homem o fato de Jesus ser Deus é tão relevante como o fato de ele ser homem o fato de Jesus ser homem é relevante porque só por isso que ele pôde trazer trazer para si a punição a maldição que cabia à humanidade como é que ele poderia receber sobre si a maldição que caberia à humanidade se ele não fosse homem e o fato de ele ser Deus é o que faz com que ele reestabeleça essa ponta entre o homem e Deus isso é interessante que Jesus ele morre né ressuscita e ascende aos céus a bíblia diz que uma nuvem o leva ele é um sujeito ali Jesus que sofre a ação do verbo não é que ele sobe aos céus não a escritura diz que ele é levado aos céus na ascensão certo na ascensão de Jesus ele é levado aos céus é o próprio pai trazendo de volta para si a humanidade Jesus quando vem à terra Jesus quando vem à terra nós vemos João 1 com João 14 é Deus vindo à terra né Billy Graham dizia né não é tão impressionante o fato do homem ter pisado na lua impressionante é o fato de Deus ter pisado na terra então é Deus vindo à terra é Jesus ele traz a divindade aos homens mas ao morrer ressuscitar e ascender ele leva de volta a humanidade a Deus ele é o Jesus é o filho de Deus que se faz filho dos homens para que nós filhos dos homens pudéssemos ser feitos filhos de Deus é a ponte entre o Deus e o homem por isso que é tão importante o fato dele ser homem como o fato dele ser Deus ele é em quem essa união é reestabelecida e glória a Deus por isso pelo que ele fez por nós né glória a Deus é bom né que definição esplêndida essa porque o verbo habitou entre nós Deus estava entre nós você sabe em grego qual é a melhor tradução desse verbo essa tradução não é boa essa do verbo habitou entre nós esse de encarnou virou sim a melhor tradução quando nós lemos em grego é que ele veio e tabernáculou entre nós é impressionante né é incrível e hoje ele está em nós pois é está em nós quando Jesus ele ressuscita né aí ele fala né pela primeira vez ele sempre fala o pai o pai o pai aí chega aquele momento que ele ele ressuscita né e ele vai encontrar com o Maria e diz o meu pai e o pai de vocês porque naquele momento Deus se torna o nosso pai né por isso que eu falo pai em nome de Jesus gratidão é a única visão de mundo também que chamamos Deus de pai viu a única é verdade você imagina o quão radical isso é e é pai por quê porque nós resplandecemos quem Deus é nós não somos o sol que temos luz própria mas devemos ser como a lua que reflete a luz do sol que é Cristo não é verdade você vê o filho você vê meu menino por exemplo você diz rapaz só pode ser filho de Tass pelo jeito dele porque o filho ele se parece com o pai paternidade de Deus é isso nós temos que nos parecer com o nosso pai nós somos da família de Deus e Deus quer isso os mandamentos são isso tem gente que olha os mandamentos acho que os mandamentos é dizendo assim não é uma escada para você se tornar povo de Deus nunca foram os mandamentos foram dados por um povo que já era o povo de Deus os mandamentos foram dados por um povo não para serem povo de Deus mas pelo fato de aquele povo ser o povo de Deus olha vocês não são povo de Deus aqui está uma forma para vocês buscarem agir de acordo para que vocês se pareçam com Deus não é não matarás a tradução melhor é não assassinarás não assassinarás por quê? porque Deus é a vida não mentirás porque Deus é a verdade não adulterarás porque Deus é fiel não mentirás e assim que incrível aquilo é o reflexo de quem Deus é é tudo no sentido olha vocês são o povo de Deus e aqui é um padrão de conduto é o caráter dele e é radical isso na história intelectual humana é radical é como eu disse para você a frase mais revolucionária uma das da história intelectual humana é Deus é santo os deuses da antiguidade os deuses pagãos não era Deus que traía Deus que se relacionava sexualmente com os seres humanos que nos eram inspirados nos próprios um campeão grego romano babilônico é esculhambação em alto grau a escola a novela da Globo perde o que aqueles deuses faziam tempo de esculhambação aí não aí vem o povo que diz Deus é santo portanto sejam santos a gente vai ver ele um dia bem-aventurados os puros de coração pois estes verão a Deus vai chegar o dia eu me alegro com esse dia né como o Paulo também falava glória a Deus professor eu que agradeço agradeço a você pelo convite e agradeço aqui a professora Ana por ter preparado o café muito bom esse café muito bom ela sempre arrasa dá pra tomar sem açúcar de tão bom que é alto nível né é sim obrigada viu professor disponha sempre a casa é sua é uma alegria te ouvir tantas revelações que eu carrego pro resto da minha vida e é bom que vai ficar gravado aí pra toda a eternidade Deus e Débora o podcast como é que você tem o nomezinho o podcast é das boas notícias Deus e Débora o podcast das boas notícias é o evangelho é isso né é exatamente Deus nos chama para isso pra anunciar a boa notícia quem quiser seguir Jesus o caminho tá aberto quem não quiser fica à vontade é é espontâneo espontâneo é uma escolha uma vez Jesus aquela passagem Jesus disse umas verdades aí tem um pessoal que foi embora né sim já falei isso aí já falou 666 aí ele olhou para os que ficaram você não quer ir também não né Jesus Jesus dá liberdade né é quem quiser seguir ao Senhor não se arrependerão aí Pedro responde para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna eu não conheço outro lugar e nem outro caminho por isso que eu falo dele porque hoje nós carregamos a vida eterna e ela é acessível para aquele que crê no Filho de Deus em Cristo então eu tenho tudo hoje né o Senhor é meu pastor nada me falta a vida eterna tem outra coisa que tu que tu pode comprar não tem outra coisa nessa vida né não existe existe quatro que não não sei se o tempo vai estou meio aperreado mas existe quatro o teu é ter um compromisso mas vamos lá existe quatro coisas que formam o sentido da vida primeira é o encantamento você vê uma criança pequenininha ela se encanta com tudo ela pula de um tamburete mil vezes não se cansa qualquer experiência dela é encantamento depois quando vai ficando mais velha é a verdade começa a questionar busca pela verdade a maturidade é depois quando vai ficando um adulto não sei o que aí a busca pelo pertencimento o amor e na terceira idade assim na velhice o que faz o sentido da vida principalmente é a segurança a pessoa quando já está na certa idade quer se sentir segura é interessante cada coisa dessa a gente poderia elaborar bastante mas o que eu quero dizer aqui é esses quatro elementos que formam o sentido da vida que é o encantamento a verdade o amor e a segurança só são encontrados plenamente e juntos na pessoa de Jesus Cristo ele nos faz com que nós nos encantemos com o universo com o mundo com tudo que foi feito ele é a verdade João 14,6 eu sou o caminho a verdade e a vida ele é o amor 1 João 4,8 1 João 4,16 ele é a segurança nos garante que passaremos a eternidade ao lado dele nada pode oferecer de maneira tão plena o que faz o sentido da vida como Jesus de Nazaré o Deus encarnado por isso que o reino de Deus é como um tesouro que o homem achou no campo ele vendeu tudo o que tinha e comprou o campo a gente não tem dimensão nem imaginação a gente tenta que é bom né imaginar professor tá muito bom eu ficaria mais tempo aqui mas como você tem o seu compromisso a gente também está acabando ficamos por aqui muito obrigada eu que agradeço conto sempre comigo amém bom o podcast Deus e Débora fica por aqui espero que você tenha recebido tantas revelações maravilhosas como eu recebi aqui e até a próxima